Fala galera, o Vrossock trazendo mais um vídeo para vocês e dessa vez eu estou aqui no Vale Encantado já com uma batalha épica de Thanos vs Kroak. Ambos aqui estão lutando, o Thanos já está com 32% e o Kroak botou o Thanos... Botou o Thanos para correr, parece que você não é mais inevitável, hein Thanos? Eu sou inevitável. Não. Com eu aqui o menino Thanos, tá aqui de boa, é um Thanos jovem ainda né, não é aquele Thanos que a gente conhece. Beleza, opa pera aí que eu estou recebendo uma coisa aqui, alô quem fala? Sim. Ah, perfeito então, muito obrigado, câmbio desligo. Falei aqui com a minha equipe e eles disseram que o Tony provavelmente no próximo episódio já chegue aqui no parque Sam e salvo bem né, nosso Toninho. E olha aqui o que eu presenciei, uma manadinha grande. Os Strutium Mimos estão de volta no nosso safari, os Strutium Mimos tinham sido extintos, mas eles retornaram aqui com uma família muito grande. Tem Strutium Mimos aqui, tem Strutium Mimos lá, tem Strutium Mimos que está sendo devorado aqui agora pelo Titan. Strutium Mimos, tem Strutium Mimos para todo lugar e aqui nós temos a derrota do último Proceratossauro, o Lex. Acabou de ser pego pela Rubi. Foi devorado aí, está sendo devorado na verdade. E o Killer aqui está lutando contra o Majungatolo, o Baguera, o Killer que está com 75% de vida ainda, caraca o Baguera aqui, será que ele vai ser eliminado? Será que os Majungasauros já vão ser extintos da ilha? Não sei. O Killer que está lutando aqui no escuro, na sombra, está só ali observando. E atacou, perdemos então infelizmente a extinção dos Majungatolos, chegou. E aí o Killer, né, devorando e destruindo a todos. O Killer que é um dinossauro muito, muito perigoso, muito feroz, que já está aí desde a primeira temporada. Está sinistro o Killer, está com 76%, caraca, nem sofreu direito. O Croc aqui está com 51%. O Dente de Anzol está aqui ainda, de boa, passeando para lá e para cá apenas. Por enquanto, né, os Strutium Mimus por aqui estão salvos. Por enquanto. A gente perdeu, né, já os Praceratossauros também que foram extintos, como eu falei. Está tendo bastante extinção, já começamos com duas, pelo menos. Beleza, então, aqui já temos alguns dinossauros livres, eu vou soltá-los aqui. Eu decidi também trazer dois Triceratops e do outro lado aqui nós temos quatro Stigmolax. Que é a pedidos de vocês, que tem aí o nome de Leonardo, Nick, Rafael e Donatello. Esses nomes aí, nomes são estranhos, né? Eu concordo. Manda ver! Beleza, então. Nós temos a nossa referência aí. Aqui estão saindo ainda. Vou deixar eles saírem primeiro. Temos também um Camarassauro sendo feito. Na verdade, não é um Camarassauro macho, é uma fêmea que é a namorada dos Girafales. É a Florinda. Olha aí também a pedidos de vocês. Vamos observar mais um pouquinho aqui o nosso parque. Uma Jungasauro agora está sendo devorado pela Sand. A Sand também que está aí nos primórdios do vale. Olha aqui que grande. Tem uma manadona aqui de Sauropods. Muito da hora. Pelo menos de Manenquissauros, né? Tem até um Brachiosauro aqui infiltrado no meio. Uma dádiva dos Ninjas. Está de boa ali. Mas como é Sauropodidá, não tem problema. O Killer aqui está com bastante vida. Se ele quiser, ele pode lutar de novo e nem sair ferido. Não muito ferido, pelo menos. O que é o nosso monstro do Safari, galera? Muita gente gosta. Outras pessoas odeiam. Eu particularmente gosto. O que vocês acham aí? Quem gosta do Killer? É uma boa pergunta até. Quem será que gosta aí do Killer? Quem gosta do Killer, bota aí a hashtag do Killer, então. Hashtag Killer. Bota aí. Quem não gosta, apenas comenta aí no comentário da pessoa que botou a hashtag Killer. Eu quero ver o caos. Alguns homens só querem ver o circo pegar fogo. Vamos continuar observando aqui o lago dos Sauropods. Aqui fica muito Sauropodid. Eu percebi isso já em alguns episódios. Só que eu não comentei. Mas, pelo que parece, aqui sempre tem Sauropodid. Pelo menos nesse laguinho pequeno. Será que o Dente de Anzol, que agora saiu, que antes ele morava bem pra lá, né? Onde era o pântano. Que agora vocês podem ver que não tem nada. Foi destruído completamente o pântano. Aqui, ó. Não tem nada. Mas nem tem mais pântano. Agora, pelo que parece, ele migrou pra cá, né? Pode ser que ele fique pra cá. Essa migração pode ser uma coisa boa pra ele. Espero que sim. Aqui temos o Steve, o Baladeiro Júnior. Que está passeando aqui. Lembrando que o pai do Steve era azul. E ele aqui adquiriu uma cor diferente. Meio rosada, vermelha. Sei lá. Porra, tem palavra errada aí, irmão. O que vocês acham? A saturação pode modificar um pouco. E caraca, acabamos... Caraca, eu perdi aqui. E, infelizmente... Olha, um dos Strutium Mimos foi devorado. É, eu acho que não foi uma boa ideia os Strutium Mimos terem chegado pra cada ilha. Com certeza não foi. Vamos ver aqui. Nós temos ainda o Saturno, né? E quem mais? A Urano. Só temos esses dois? É, só esses dois de raptores vivos. Aqui o Strutium Mimos também foi devorado. Só que dessa vez pela Urano. A Urano já saiu daqui, então... Faz bastante tempo já isso aqui. Aqui, bem na parte de cima, porque aqui é a nossa ilha, ó. Bem aqui na parte de cima, tem muito herbívoro. Sério. Muito herbívoro mesmo. Até a Florinda aqui, ó. Florinda. Tá aqui, ó. Opa. Agora sim. Florinda. Tá aqui, ó. Namorada aí, né? Do nosso querido Girafales. Que tá aqui do outro lado. Eu nem mostrei o Girafales pra vocês, aliás. O Girafales tá vivo. Também faz tempo que ele tá aqui. Aqui tá ele, ó. Também faz tempo que ele tá no nosso querido Safari. Tá sem salvo aqui, tá bem, até. Tá tranquilaço. O meu nome não é Linguiça. O meu nome é Girafales. Não. E olha só o Croc aqui e a Sandy meio que se desentenderam, mas já se resolveram. Ninguém mordeu ninguém. Pelo que parece, não, né? Aqui, na verdade, foi a briga com o Thanos. Por isso que ele tá com pouca vida ali. E falando em Thanos... Cadê o Thanos? O Thanos... Caraca, o Thanos se distanciou, velho. Ele foi... Ele foi pra aquele planeta dele lá. Foi descansar naquele planeta. Beleza. Deixa eu dar uma olhada a mais aqui. De fato que tem bastante herbívoro, então, por enquanto, tá sendo um lugar seguro pra eles. O Titan também se distanciou. Ficou do outro lado. Cara, o Titan tá aqui e o Thanos tá do outro lado. É a distância que esses caras estão. Acho que nunca vão se encontrar mais. E aqui estamos tendo uma luta épica. Shadow vs Killer. Atacou aí. Caraca, o Killer... Lembrando que o Killer, na primeira temporada, era o destruidor dos Apex. Eliminava todo mundo, galera. Vocês não têm noção. Quem não assistiu a primeira temporada, eu sugiro que assista. Porque é épica, galera. Sério, o Killer fazia estrago. Mostrava quem é que manda. Agora ele já tá meio velho. Acabou aí sendo derrotado algumas vezes, mas retornou. Claro que se o Killer cair, não tem como ele voltar. Lembrando que a gente ainda tem uma chance de trazer aí mais um dinossauro. Porque a gente tem uma vaga. Mas claro, a gente tem que cuidar bem. Tem que escolher bem o que chamar. Não dá pra ser qualquer um. Porque senão a gente fica sem vaga e acabou, né? Não tem como trazer ninguém de volta. Acabou. Não é trazer, né? É basicamente curar as feridas. Agora aqui o Killer deu um ataque. Deixou aí com 25% de vida. Enquanto ele tá com 42%. Ah, e lembrando que quem já foi, né? Não volta mais. Não vai ter mais uma. É mesmo, é? Por exemplo, o Killer. O Killer não aguenta mais uma dose de adrenalina, que nem eu já falei. Então se ele cair, já era. O Shadow aqui, em consequência, tá bem. 27% de vida, mas tá bem. Tá bem. Onde é que eu tô? Nesse cantão de zé. Bom, galera, a gente vai ficando por aqui. Então, espero que você tenha gostado, se divertido. Por favor, dê seu like, comentário e se inscreva no canal. Caso ainda não for inscrito. Grande abraço a todos vocês. Tudo de bom. A gente vai ficando por aqui. Não se esqueça de deixar aí nos comentários os próximos dinossauros que vocês querem ver aqui no nosso Safari. E também não esqueça de entrar no Discord para saber mais aí sobre a nossa comunidade e também sobre os... E também sobre... E também sobre as tirinhas que o Theo tá fazendo, que é muito épica. Bom, valeu então e fui! E também sobre as tirinhas que se inscreva no canal.